Quer comprar um carro e está pensando se dá? Mês dos namorados da Exclusive? É claro que dá! O preço baixo trouxe a parcelinha para comemorar os preços mínimos com as parcelinhas baixas. Parcelas a partir de R$ 4,99 mensais? É claro que dá! Sem entrada? É claro que dá! Taxas a partir de 0,99% ao mês? É claro que dá! Entrada zero ou até 10 vezes no mês? Também dá! É claro que dá! É claro que dá! VUP 1.0 Flex 0km! Isso mesmo! 0km! Já com documentação grátis! Isso mesmo! Totalmente na faixa 2016! É sem entrada! Sem entrada! Consulte os nossos vendedores! C4 Palas 2.0 Couro Automático Completo 2010! Entrada mais parcelas de R$ 890 por mês! Ciena 1.0 Flex 2010! Entrada! Uma pequenininha entrada! Mais parcelas de R$ 599 mensais! Ciena ideia 1.4 Flex Completa 2010! Uma pequeniníssima entrada! Mais parcelinhas de R$ 739 mensais! Peugeot 2007 Pensa 1.4 Flex 2011! Pequena entrada! Mais parcelinhas de R$ 499 mensais! Ciena 1.6 Flex Completo 2009! É sem entrada! Sem entrada! Mais parcelinhas de R$ 789 mensais! Gol G4 1.0 Flex 2014! Sem entrada! Isso mesmo! Sem entrada! Consulte com os nossos lindos vendedores! Ford G1.0 Flex 2009! Pequena entrada! Mais parcelas de R$ 599 mensais! Isso mesmo! R$ 599 mensais! Exclusive! Avenida Independência 4.712! Eden! Sorocaba! O telefone? 3225 1445! WhatsApp? 99665 4213! Exclusive em Itu! A Rua Valdomiro Correia de Camargo! Altura 370! Vila Martins! O telefone? 011 4019 0000! O WhatsApp é? 011 998 71 5914! A Rua Valdomiro Correia de Camargo! A Rua Valdomiro Correia de Camargo! A Rua Valdomiro Correia de Camargo!